Bete, bete danse sobe Mas era só mais do cilhuva da Catherine no brilha Quem era ponquele mas era mais do cilhuva dar sua Mais do cilhuva Da Catherine no painel Em era ponche e overe Flare a Car marca Flare ongoi Flare o thirst grava a experimenting Que é que é ela mesmo? Amor por mim que assim me trata É assim, apenas quero Você voltava pela paradinha Não vou conseguir mais viver Me dá lembro Você é melhor Você não pode ter visto Você não pode ter visto Ainda... Qual a diferença entre o charme e o funk? Qual a diferença entre o charme e o funk? Qual a diferença entre o charme e o funk? Qual a diferença entre o charme e o funk? A mocinha diz que a briga tem que acabar O marinho perfeito tá curtindo Pra dançar mais a mocinha diz que a briga tem que acabar E é desse jeito A mocinha diz que a briga tem que acabar E é desse jeito O outro pirata 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 Vem caminhar! Vem caminhar! Joga tampouco Quero dormir Vem caminhar! Vem caminhar! Sei que não dá mais cabelo Em nós Vem caminhar! Comendo o dia que você me falou Vem caminhar! Vem caminhar! Vem caminhar! Vem caminhar!! Vem caminhar! Vem caminhar! Vem caminhar! Vem caminhar! Vem caminhar! Vem caminhar! Não vai me deixar, Vamo lá! Vem caminhar! Não vai me deixar, não vai me deixar, eu não tiro na cabeça, aquela cattle! Amor, porque você me deixou assim, eu peço por favor, amor, porque você me deixou assim, eu peço por favor, canta aí, é que eu moro na estrada, nosso amor é lindo, eu só quero, é que eu moro na estrada. É que eu moro na estrada, eu não quis parar de criticar, só pelo contrário, eu vim para lembrar os momentos da justiça, e com todo dia, eu alopirão, alô, alô, voa de chão, eu vim para lembrar os momentos da justiça, eu alopirão, alô, voa de chão, 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 voa de chão. Eu que agradeço o carinho, o convite, nossa, felicidade, tudo de bom, papai do seu passamento chato, casal maravilhoso. Para quem não me conhece, eu sou ele, Sandinho, também tive o prazer de fazer o casamento com o nosso primeiro amigo, Rafael, aleluia, que bom revê-lo, meu querido, que bom. Obrigado pelo carinho. Obrigado, gente, por curtirem também o nosso funk da antiga. Se não fossem vocês, nosso movimento é tão forte hoje, graças a Deus. E força abençoada, casal maravilhoso, e cada vez mais também colabora com o nosso funk venha a tomar essa proporção gigantesca. Obrigado pelo carinho, de coração. Vem, vamos cantar! Vem, vamos cantar! Ei, venha, Vem, vamos cantar, voa de chão. Vem, vamos cantar! Vem, vamos cantar! Vem, vamos cantar! Cansa, a gente, a gente, não tem rindo Canta, ela é uma palcina, cinto seu pequeno Sandra, a din 사과 nos varoá rainbowon, uma venda, você é caminhada quem não sabe mentir a dinâmica sua boa boa, boi o que opera 被 que warten, chega pra cá, só de futuro transn inserted nas minhas joyas, me deixar no rio Oi, Delícia! Gostar, bebê, não vai mexer no quinto Gostar, girar, não vai mexer no quinto tua etapa subida Vem pra ele não, meguantava Eu não sei essa, kleine Com a posição do lugar Não é, você não é! Veio assim! Vem cá, menino, vem, vindinha E o gato com a lớp... Música Música Não vai falar minha sensação Que faz a sensação Lá na colher E a rebeza que muda pra ser fechado Não vai sair Sempre a casa da rua Sempre a casa da rua Sempre a casa da rua Não vai sair Não vai sair Não vai sair Que faz a sensação Não vai sair Porque você tem uma chão Não vai sair Não vai sair E a mulherada vai ir na colá Quando você tem uma paixão Eu tô na colá Eu tô curtindo a paixão Mas me sentindo essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Vamos! Vamos! Bora! Que é isso? Essa música é uma das duas! Ei! 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 Não me toca com você! Essa festa! Vai! Essa festa é uma das duas! Essa festa é uma das duas! Pode te far more em a cerveja. A cerveja, a cerveja, a cerveja! Pode te dar 모ijas poreter ou para vencer a energia! Pode te dar 모ijas por ter a機會! Vai! Mira, vai! Na hora sociais se vá... A galera agachando, o avanço é que vai Eu zoando e dançando, o avanço é que vai A galera agachando, o avanço é que vai A galera agachando, o avanço é que vai A galera agachando, o avanço é que vai A luta que vai ser feita A luta que irá, a luta que irá